E aí, pessoal, hoje a gente vai falar desse filme, Os Feathermans, que, na verdade, é uma biografia ali do Steven Spielberg, né, o grande Steven Spielberg. Eu gostei bastante, achei bem interessante, e quase todas as coisas que acontecem nesse filme realmente aconteceram na vida dele, então é muito legal, assim, a gente ter um diretor tão famoso, né, e descobrir tantas bizarrices e tantas coisas legais. Eu gostei bastante, e fala sobre ali a vida do Semi, né, que ali é o Semi, o Sen e tal, e ele desde pequenininho se apaixona pelos filmes, e imagina isso lá nos anos 60, eu acho, ou nos anos 50 que ele nasceu, não tinha, né, nenhuma câmera, alguma coisa assim, acessível pro grande público, era só realmente os cineastas, mas ele fica sempre com aquela ideia. Eu achei interessante o Poldano como o pai dele, achei bem engraçado, mas até que funcionou, vamos dizer assim, né, funcionou um pouco. E a mãe, a Michelle Williams também, ficou bem legal, tem um tio bem polêmico, que é o Seth Rodin, então, assim, essas histórias que acontecem são reais, os dramas são reais, e o Steven Spielberg disse que a única coisa que não aconteceu foi ter uma namoradinha ali no ensino médio. Então, é bem interessante, vale a pena assistir, sim, esse filme.